Um tá com medo, e o outro tá... Cadê? Deixa eles virem pra cá. Vamos lá. Mas isso, ó. Fumar tem que ir lá de perto, lá pra fumar. É. Mas não, que eles virem ali, ó. Estava ali, ó, lá de cá. Ô, Jesus. Vem ver a briga, pai. Não é que a minha data, o Urubu brigando. O Galo, sim, né, mas o Urubu... Tão cansado de correr atrás do Urubu. Já tá brigando? Aqui. Aqui, correndo um atrás do outro. Já tô cansado de correr um atrás do outro. Sim, mais um dois. Oxe. Ai, meu Deus. Tá lindo.